Estamos aqui na pizzaria do Jorge Dobbs, comemorando a fraca do 100K. E acabei recebendo uma ligação aí, via rádio Amador, de um amigo nosso comum lá de Bela Vista do Paraíso, o Osmar. Então, acabamos de atender essa ligação via rádio e agora, a seguir, vocês ficam com as imagens da nossa conversa aí do Rádio Amador. Então, o Osmar, o Osmar de Bela Vista, estamos aqui em belíssimas companhias do Farinas, o do YouTube, né? Ele veio nos agraciar aqui, uma visita no nosso estabelecimento, aqui na Dani Lanche. Está fazendo uma filmagem. Ah, como é que chama a pizzaria? Dani, né? É a Dani Lanche. Chama-se Dani Lanche. E está fazendo uma filmagem, direto no YouTube. E, bom, você conhece o Farina, né? Vamos ver se você conhece, se você se lembra quem que é o Farina. Ah, aqui é CL, hein? Papo Uniforme 5, novembro é Papaiã, que é Osmar, Bela Vista do Paraíso, Norte do Paraná, sim. JC Farina, do YouTube, que eu assisti agora há pouco. Ô, Jorge, eu tenho que prosseguir aí ou não? Prossegue com a palavra? Ah, positivo. Você viu só, né? Ele recebeu um presente do YouTube, uma placa, né? É placa de inox, né, Parina? É de prata? Ah, de prata. Imitando prata, né? É imitando prata, mas muito bonita, né? Nós estamos parabenizando ele aqui, né? Toda a nossa família. Aí por esse presentácio, hein? Bom, se bem que ele faz justo para merecer, né, Osmar? Ah, muito bem. Faz sim, viu? Parabéns aí, porque ele trabalha em se produzir no YouTube. A gente ficou feliz pelo YouTube agora há pouco aqui na Osmar TV. O prêmio que o Farina, a JC Farina, ganhou aí do YouTube. 100 mil inscritos, né? Nosso parabéns para o Farina, hein? E achei muito importante esse prêmio que ele merece, tá? E eu vi lá, é super valioso receber um prêmio assim, né? De 100 mil inscritos. Parabéns ao nosso amigo Farina aí. A gente viu agora há pouco pela TV aqui no Smart TV, ok? Que é sério. Ok, positivo, Osmar. 5 MMJ, Jorge por Rolândia, aqui pelo norte do Paraná. Eu vou convidar o Farina para falar diretamente da minha estação, na qual de ter o 5 Mike Mike Juliette. O Farina vai te falar uma boa noite para você, tá bom, Osmar? Tá gravando. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá gravando, né? Olá, olá, Osmar. Bela vista do paraíso. Aqui, J. Carlos, estação YouTube. 100 mil inscritos agora. É um prazer falar com você via rádio. Eu, no passado, já tive aí uma experiência com o PX. Eu e o Jorge Dobbs aqui. E era muito gostoso. Só que a vizinhança lá estava reclamando muito da interferência. Mas comenta aí. Fala um pouco. Ah, ok, Farina, áudio público chegando por aqui por Galá Vista do Paraíso. É o seguinte, é... Assim, tem mil inscritos ali, nossos parabéns também, de Osmar. Tá bonitinho de forma em 5 novembro, Papayank, Galá Vista do Paraíso Norte do Paraná. O... O Farina, então, é... Bacana, você já teve estação de rádio aí também, a faixa citação, informou o Galá Vista do Paraíso. Ok, ok, Osmar. E o vidro que nós produzimos aí do maior colecionador de aparelhos celulares do Paraná. Tá bombando ou não? Ô, Farina, aquele vidro lá legal, hein? Falta eu olhar lá. Me parece que nos primeiros dias que eu vi, estava bombando sim. Eu tenho que dar uma visitada nele. Daqui a pouco eu vou lá olhar, viu? Aquele vidro com o assessor de celular. Foi filmado aquele youtuber. Eu já adquirei mais uns... Alguns aparelhos interessantes lá, QSL. QSL, Osmar. E o outro vídeo lá do caminhão... E o rolo compressor da praça. Parece que bombou também, né, Osmar? Bom, aquele vídeo lá de relíquias antigos lá, de rolo compressor maquinário de asfalto, né? Bombou sim, eu falei, né? Aquele vídeo lá, tenho certeza que tá bem, bem, bombou muito, muito mesmo. Aquele caminhão super antigo lá, aquele rolo compressor, não sei se é, compressor movido a... Tem que ser que tipo de motor que é, hein? Parabéns também pelaquela filmagem lá que tá... O Paulinho tá por aí no QAP, Paulinho? Modula. Modula. Não tá não, né? Paulinho tá por aí no QAP? Batista. Será que não? Chame aqui o Batista. Batista, Paulinho Batista, tá no QAP aí? Modula. Copia, farinha aqui, estação Jorge Dóvis. Ô, Osmar, o Batista foi dormindo. Ah, aqui tem aí, Batista já foi dormindo. Eita, Batista. Vamos ver se ele tá por aí, Batista. É, realmente foi, viu? O farinha, né? Então, pega, isso é uma modulação, é uma faixa muito legal de operar, né? Você viu aí? Ô, Osmar, eu divido essa homenagem com você aí, com o Jorge Dóvis. Com todos os amigos inscritos, com todas as pessoas que conviveram com a gente aí, na produção aí de mais de 6 mil vídeos, ao longo de 12 anos de canal. Começamos assim, bem simples e continuamos simples, só que agora com uma responsabilidade maior. Quando você recebe uma placa dessa de uma das maiores empresas do mundo, que é o YouTube, né? Pelo menos em faturamento é uma das maiores do mundo. Então, aí, cresce a responsabilidade. E é nesse sentido que eu continuo pedindo a você, que colabore comigo aí. Qualquer novidade, passa aí um rádio aqui pra nós, que o Jorge vai reportar lá em casa. E aí, a gente, podemos sair novamente juntos aí, eu, você e o Jorge, atrás de casas abandonadas, assustadoras, carros antigos e qualquer outra matéria que possa demonstrar interesse do meu público, ok? Bom, obrigado aqui, eu falei, entendi, veja, eu tenho duas coisas boas brevemente aí, é só, em comum, já tá tudo certo, né? É, um caminhão antigo aqui sim, agora casas abandonadas, tá quase, hein? Só falta ver o pessoal da Vila Grande, é pra aquele lado, e o caminhão também é bem antigo, hein? E esse caminhão tá funcionando, tá lá, quase, tá bem bonito o caminhão em 1958, me parece, né? Não sei, ok, farinha, então, é isso? Ok, ok, ô Osmar, e o... eu me lembrei aqui, tem um morro também aí turístico, não tem? Eu e o Jorge estamos com vontade aí de exercitar as nossas pernas aí, escalando esse morro aí, parece que não é tão alto, explica aí. Não foi? Ah, ok, ó, Farinha, é o Morro do Cruzeiro, viu? Ah, eu fui lá, é, antigamente eu fui de carro, depois fomos, eu de carro, o pessoal, é, lá tinha uma revestidora de rádio VHS, e a gente foi lá, parece que tá a aviação de São Paulo, lá, é bem óbvio, escuta a aviação de São Paulo, lá, né? E, e algumas outras, é, frequências de VHS também. É, é o seguinte, é uma estrada, pra ir lá, é uma estrada meio impedada, mas é, não é pedra grande, não, é uma pedra meio abatida, né? E, e esse morro fica, você vindo de Londrina, você já vê ele, você já saiu lá, você acabou de descer o contorno da Varda pra vir pra Belo Horizonte, você já consegue ver ele do lado direito, tô olhando pro lado de uma rachainha. Ô, Osmar, tudo que for aventura, pra nós aqui, eu e o Jorge, tá bom, né, Jorge? Tá bom. Pra nós aqui, tendo aventura, carro antigo, é, casa abandonada, agricultura moderna, paisagem, floresta, montanha, tudo que for aventura, você pode separar um domingo pra nós aí, que nós vamos baixar aí, tá ok? Combinado, hein, eu vou fazer isso logo, logo. Deixa esse tempo dar uma melhorada aí pronto, já vamos atrás daí então, tá? Lá é, em 15 carecas, 13 caiu de Galavins, sentindo a Serganópolis, mas com o outro lado aqui. Ah, por favor, repete os indicativos do Jorge Dobbs, ele tem que falar daqui a pouco de tempo. É, o indicativo do Jorge aí, é, tapa de forma de 5, Mike Mike Golf, Osmar, teu símbolo, leva a tapa a Yank, da Lúcia do Paraíso. Ok. Osmar, eu vou dar um QRX aqui, pra atender a família que está comigo aqui, para uma pizza. Se você estivesse aqui, você era nosso convidado, mas ficará pra quando a gente for aí, pra fazer essas aventuras aí, essas filmagens. Olha, agradeço muito a você, o Jorge, pela oportunidade de matar a vontade que eu tinha de falar no rádio. Amador, eu que há mais de 20 anos atrás tive uma iniciação aí, depois tivemos que parar. E agora, vocês estão me propiciando um prazer muito grande de poder modular aí, nessa nova tecnologia da transmissão, PX, não é? VHF. VHF. Então, estou muito feliz, a transmissão é muito boa, limpinha. Então, vocês estão de parabéns aí, vocês que operam nessa faixa aí, de Rádio Amador. Um abraço muito grande, é sempre uma satisfação modular com você aí, pessoalmente, e agora via a rádio. Aguardamos então o convite, o contato, para que a gente possa descer aí, pra Bela Vista, e fazer alguma filmagem aí, algumas aventuras. E aí nós vamos almoçar juntos aí, naquele restaurante que você mostrou pra nós lá, por minha conta. Por conta do canal Farina, ok? Bom, Farina, muito obrigado aí também, e obrigado também por sempre dedicar a fazer seus batos super rios, que a gente está assistindo, Farina, que nem a gente encontrar aí, mas tá bom. Boa pizza pra vocês aí, e muito obrigado, Farina, parabéns aí. Osmar, foi meio de última hora, viu? A minha esposa estava querendo comemorar no sábado, eu falei assim, não, se não for hoje não adianta, tem que ser no dia que eu recebo a homenagem, né? Tá meio frio aqui, o ambiente não está muito bom, lá fora, mas aqui está gostoso. Se você estivesse aqui, seria bem-vindo você, que já passou a ser um grande amigo nosso aí. Tá ok? Então eu vou dando um QRX novamente, e agradecendo sempre a tua amizade, e essa oportunidade que você está me dando. Um abraço, Deus abençoe você, e a tua família. Um abraço, Deus abençoe você, e a minha família, viu? Tudo de bom, e sempre, cada dia melhor, né, Beto? E até em qualquer momento. Boa noite, Deus abençoe. Sim. Então vamos ver se tem mais a ver pela frequência, me parece que o Paulo está por aí. Está por aí, Paulo? Tem o 5, Mike, Mike, Juliette, Jorge, Rolândia. Vamos ver se o Paulinho está por aí. Não, ok, com a SF, com os companheiros, com o papo de 45, com o Odebre, e o papo de Yank, né? Lá por Bela Vista, por aqui, o papo de 45, o Mike, o papo de Yank, para parabenizar o nosso querido amigo, Farina, aí, pela nossa placa. Quem está falando? O Paulinho. Ao Paulinho. O trabalho maravilhoso que está fazendo, e divulgar a nossa cidade. O outro rádio amador. Para todo o Paraná e o Brasil inteiro, né? Até mais, né? Esse programa dele é visto por muita gente, inclusive fora do Brasil. Aquele parabéns, tudo de bom, fica devendo mostrar a placa pra gente, hein, passei aí pra ver. Mas ok, então. Mas ok, essa é isso aí, então, gente. Eu vou passar pra quem me concedeu pra fazer a rodagem lá, a nossa rodadinha. Vê se cancelem. Então, aí está, gente. O pessoal aí, né, também ligado no Rádio Amadorismo, parabenizando o nosso amigo Paulo Farina. Não, José Carlos Farina. José Carlos Farina, Paulo é seu irmão. Pela grande vitória alcançada, no caso, uma placa, né? Uma placa do YouTube. 100 mil inscritos, né, Paulo? Não, Paulo? José Carlos Farina. Desculpa aí, né? É que você me chama só de Farina, né? Só de Farina. Exatamente. Estou acostumado a chamar só de Farina. Farina. O pessoal aí de Bela Vista, daqui de Rolândia, o Paulinho, né? E tem mais gente na escuta por aí. Vamos ver se tem mais alguém que ela escuta. Nós estamos aqui, né? Desde as dependências do Dani Lanche, que belíssimas companhias do Paulo. Farina. Farina. Só o Farina, né? Só o Farina. Só o Farina, né? Então, ele está nos visitando aqui, né? Parabéns, Farina. Estamos aqui na Dani, pizzaria Dani Lanches, na rua... Como é que chama a rua aqui? Hortência. Hortência, Jardim do Horizonte, Volândia. Comemorando o recebimento, a entrega da placa de 101 espíritos para o canal. Pessoal, agora eu vou sentar ali na mesa para comemorar ali com a família. E agradeço aí ao Jorge e ao pessoal aí na rodada aí, do Rádio Amador. É VHF, né? VHF. São limpíssimos. Um abraço aí para toda a galera aí que opera aí no VHF Rádio Amador. Um abraço.